Olá, sejam bem-vindos à sala de aula virtual do Estaleiro Escola Madeira Mar. Estamos começando o curso de fabricação de velas em lona leve. O objetivo deste curso é ensinar a você que está construindo o seu barco como fabricar uma vela eficiente para veleiros de praticamente qualquer tamanho utilizando materiais fáceis de encontrar no mercado, de custo reduzido e usando uma técnica que você pode fazer em casa. Inicialmente, vamos apresentar um pouco da teoria de velas, aprender como funcionam as velas de um veleiro e que cuidados você tem que ter durante o projeto e a construção da sua vela. Materiais e técnicas. Aqui vocês vão conhecer quais os materiais e técnicas que utilizamos para fabricar essas velas. como o nome do curso já disse, são velas em lona leve. Lona leve é o material utilizado em velas dessa lona tipo carreteiro que é uma vela fina de polietileno e que é muito eficiente para fabricar essas velas que vocês vão aprender a fazer nesse curso. Vamos aprender como fazer o corte e a montagem que são o segredo para construir boas velas de lona leve. Velas eficientes para navegar em qualquer direção de vento. E depois a parte de costura e acabamento onde a vela vai receber os reforços e vai estar pronta para ser montada no seu veleiro. Então prestem atenção nas próximas aulas e bons estudos!